Esse suplá é incrível e você tem pelo menos 5 motivos urgentes para aprender ele comigo. O primeiro motivo é que ele é lindo, o segundo motivo é que ele é econômico, o terceiro é que ele pode ser usado de 3 maneiras diferentes, seja como suplá, seja como centrinho de mesa, seja como suporte, descanso de panela. Ou seja, é uma peça que nunca vai para a gaveta, ele é super útil. O quarto motivo é que ele é super rápido de confeccionar. E por último, o quinto motivo é que, por todos os motivos anteriores, ele é uma peça maravilhosa para vender. Então, o que você vai precisar para confeccionar esse suplá maravilhoso? Você só vai precisar de barbante número 24, agulha de crochê número 7mm e apenas 130g de material. E o melhor de tudo, essa peça feita com esses materiais, mede cerca de 23x23cm e leva apenas 20 minutos para ficar pronta. Apenas 20 minutos para confeccionar um suplá lindo como esse. É incrível! Você pode fazer as contas. Um suplá a cada 20 minutos é igual a 3 suplás por hora. Então, trabalhando 8 horas por dia, quantos você conseguiria fazer? Faz as contas aí. E quanto custa um suplá? Esse suplá borboleta você poderia vender tranquilamente entre 12 e 18 reais. Vendendo por apenas 11,99, você pode conseguir um salário de até 3 mil reais por mês. E isso falando só de salário. O seu salário. Sem contar o que você vai ganhar para reinvestir e comprar material. Esse suplá, como eu já disse, faz parte do Clube do Crochê. No Clube do Crochê você encontra aulas completas de diversas peças de crochê, lindas e exclusivas. Além de dicas e séries exclusivas também. Tudo passo a passo em vídeo. São mais de 280 aulas já disponíveis. Mais informações adicionais e materiais extras para te ajudar a confeccionar as peças. E além das aulas já disponíveis, tem conteúdos novos todo mês. Para você aprender crochê na prática. Fazendo tapetes, suplás, jogos de banheiro, bolsas, amigurumis e muito mais. E se você é iniciante, não tem problema. Lá tem um módulo especialmente preparado para ajudar quem está dando os primeiros passos no crochê. Para aproveitar todos esses benefícios, basta acessar o meu site e se tornar membro do meu clube exclusivo de Apaixonados por Crochê. Clica aqui abaixo e saiba mais. Deixa aí pra mim o seu gostei, compartilhe o vídeo e se inscreve aqui no canal. Além disso, você pode acompanhar a aula passo a passo de outras peças, como essa daqui, lá no meu site. Lá você encontra todas as minhas aulas de crochê, tanto as minhas aulas gratuitas, quanto também as minhas aulas exclusivas do Clube do Crochê e dos meus cursos e treinamentos exclusivos. Por hoje então, pessoal, é só. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Tchau!